Estamos aqui pela TV, a Rede IPT, estamos recebendo aí para conversar com muita satisfação a pré-candidata vereadora, atriz, apresentadora de TV, Vivi Reis. E, portanto, eu considero muito importante esse contato com os pré-candidatos da vereadora, com a base, nesse momento em que o PT precisa, de fato, voltar para as suas bases, reencontrar as pessoas, o seu eleitorado antigo, histórico, os movimentos sociais, para que a gente possa ter, de fato, representatividade, legitimidade para levar avante essa luta, nesse momento, por mais direitos, essa luta de resistência contra a destruição dos direitos trabalhistas, da previdência, das políticas neoliberais, e quanto também o autoritarismo, que tem baixado na política brasileira, desde cima até aqui na base, nos municípios, as políticas autoritárias, as políticas impostas de cima para baixo, as políticas de austeridade, que, na verdade, significam corte de direitos, exclusão da população do processo decisório. Tudo isso é problema que o PT, historicamente, enfrenta e contesta. Aliás, a razão de ser do PT é justamente essa. Ele nasceu com esta desafio... Com esta estrela. Ampliar os direitos e ampliar a democracia. Então, nós estamos no momento de continuar, de levar avante essa tarefa batismal do PT. Ele nasceu para isso. Então, acho muito importante esse encontro com a base e com os pré-candidatos a vereadores. E achava interessante, portanto, a pré-candidata Vivi Reis colocar também aí as suas impressões iniciais. Vivi, é muito bom estar conversando com você. Você sempre traz ânimo, alegria, está sempre para cima. A gente queria te ouvir um pouco por que você quer ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores. É a primeira vez que você se coloca. Então, a gente queria que você se apresentasse um pouco e o que você pretende também, caso você seja eleita para a Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto. Então, está com você agora a bola. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo da Rede PT. Boa noite a todo mundo, nossos coligados. Boa noite para mim. É uma honra estar aqui falando com, se Deus quiser, nosso futuro prefeito e o presidente do nosso partido. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom, sabe que eu, com os meus 3, 4 anos de idade, pode não parecer, minha gente, porque essa CUT é muito jovem, essa CUT, mas eu sou de 80. Eu peguei o final da ditadura. E a gente, eu ia com os meus pais pintar a estrela do PT em alguns muros. E desde então eu gosto muito de política. Até um tempo eu deixei isso de lado. Falei, não é para mim, não vai dar, né? Com os meus, sei lá, adolescentes, você está em busca de um monte de coisas, né? Mas, e aí, de um jeito ou de outro, a política entrava na minha vida. Eu tive um, meu ex-noivo é cientista político, e aí trouxe toda uma paixão de volta. E, na verdade, eu sempre estive ligada, né? Porque eu sempre dava um jeito de liderar alguma coisa. Fiz parte dos panelaços, né? Que tinha na Câmara. Então, é uma paixão já. E eu sempre cogitei fazer alguma coisa pela comunidade dentro da política, né? Porque estando lá dentro, a gente consegue fazer grandes coisas também, né? Conversar com, sei lá, deputados e tal. Alcançar alguns sonhos que a gente tem, às vezes, aqui de fora, né? E, então, eu tenho algumas pessoas que têm me falado assim, mas quais são suas bandeiras, né? Eu penso o seguinte, quatro anos, né? Para quem é eleito como vereador e prefeito, dá para fazer muita coisa. Não dá assim, ah, eu tenho X bandeiras. Dá para a gente trabalhar em vários setores. Então, para mim, quatro anos, nossa! Quanta coisa dá para fazer para melhorar em Ribeirão. Mas, para as pessoas se localizarem... Eu, né? Sou atriz, cantora, apresentadora. Teve uma época em Ribeirão que nós éramos referência em cultura. E isso foi sendo limado com os anos. A gente tinha festivais. A gente tinha pics, né? Que era para as pessoas, os cantores locais, os grupos de teatro, investirem no seu trabalho para poder divulgar, né? Fazer aí seu CD e tal. Isso durou alguns anos e beneficiou muita gente da cultura. Que Ribeirão é um lugar muito rico de cultura. A gente tem artistas que saíram daqui e estão aí no mundo fazendo sucesso. Então, nós temos pessoas aí para serem investidas, né? E vários grupos de teatro que se unem e fazem, assim, das tripas do coração para poder fazer as coisas acontecerem. E a cultura, as pessoas veem como última, última coisa. Assim, ah, deixa a cultura por último, porque não é tão importante. Na verdade, a cultura, ela marca a história de um povo. A cultura marca, junto com a arquitetura, a história daquela civilização da época. Como nós, em Ribeirão, seremos referenciados no futuro, né? E a gente tem que pensar nisso. Além do que, a cultura transforma as pessoas, transforma crianças. Primeiro que ela nos abastece a alma, né? Você vê que na quarentena, as pessoas ficaram fazendo o quê? Assistindo série, ouvindo música, lendo livro. Isso tudo é cultura. Sem cultura, não há vida, praticamente. Então, as pessoas têm que ser investidas desde criança. Crianças da favela, crianças da comunidade toda. Tem que ter acesso à cultura e ao esporte. Esporte é uma outra vertente que eu gosto muito. Não sei pra quem me acompanha, jogo futebol, ando muito de patins. Continuo fazendo pra sempre as coisas que eu gostava de fazer desde adolescente. As coisas eu não deixo de fazer, eu já digo pra você. Faça porque é muito bom, muito saudável. Então, isso também salva vidas. Também tira crianças de um caminho que seria torto e bota num caminho que pode ser um futuro glorioso pra ela. Tanto na saúde, quanto financeiro, quanto profissional, enfim. Então, temos aí a cultura, o esporte. E uma coisa que eu gosto muito, que é do meu coração, que desde criança é um dos meus sonhos, é trazer pra Ribeirão, já temos cidades aqui perto, que tem hospital veterinário público. Tá na hora, porque a gente vê a saúde da cidade, a saúde dos animais fazem parte da saúde da cidade. A gente vê animais na rua que podem causar acidente, né? Sem contar que o sofrimento deles, a zoonose como um todo, tudo no quesito animais nessa cidade precisa ser melhorado. As pessoas que não têm condição de pagar um veterinário caro precisam de um auxílio de vete. Sim, então, um hospital público veterinário faz parte da saúde da cidade, a meu ver, né? Hoje, muita gente entende os animais como sendo parte da família. E eles são, porque é um amor que a gente tem por eles que é grandioso, né? Como membro mesmo da família, eles são seres iluminados, a meu ver. E tenho também a bandeira... Tô falando demais? Se quiser falar alguma coisa, me interrompe, tá machado. Não, pode continuar, tá muito bom. Muito bom, Vivi. E as mulheres e crianças da nossa cidade. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, pessoas. O melhor sistema de saúde do mundo. Eu já fui em vários países, que tudo é muito caro. Eu morei nos Estados Unidos. De uma ambulância lá, você paga 2 mil dólares. O médico, você paga não sei quantos dólares. Tudo é muito caro. Nós temos um sistema que foi criado pelo PT, né? Em meados aí de dois mil e tanto. Que hoje é um sistema exemplo, né? Que alguns países tentam adotar, inclusive, tentam viabilizar. Claro que falta uma otimização. Falta a pessoa chegar lá e ser atendida sem ser tipo 4 horas, 5 horas de espera. Porque isso acontece, né? Eu tenho uma amiga que tá me auxiliando, uma amiga que tá me auxiliando na campanha, que ficou das 2 da tarde às 8 da noite. O que que acontece muito nessa cidade? Vários médicos atendem vários lugares ao mesmo tempo. Então, outra coisa que a gente tem que fazer funcionar nessa cidade é fiscalização. As várias fiscalizações. Uma coisa que eu preciso reforçar, que eu vejo muita gente reclamando. E você liga pra polícia, ela vai. Mas talvez precisa ter uma... Eu não sei se seria uma lei do município, ou realmente reforçar a fiscalização, que é quando você trabalhou a semana inteira. E aí você quer um sábado à tarde ou assistir uma TV, ou ler, ou dormir, e o seu vizinho liga o som alto pro bairro inteiro ouvir, tirando o sossego e o descanso de todo mundo. Ninguém é obrigado a ouvir o som de todo mundo. Existe um limite de decibéis de respeito sonoro. Então, isso tem que ser fiscalizado também. E fiscalizado os horários dos médicos. Pra que se o médico tá lá na lista, ele esteja lá pra atender a pessoa que tá lá esperando. E precisamos trazer mais médicos. Se está em falta, porque todo ano sai gente formada das faculdades. Por que tem tanta gente esperando tanto nos postinhos? E nos hospitais? E principalmente as mulheres e crianças, não é a mulher ir lá, ela tá com algum problema no quesito ginecologia, e esperar, olha, calma que você tem um encaixe daqui seis meses. Oi? Seis meses pode ter acontecido um monte de coisa. Seis meses o corpo já respondeu de várias maneiras, que pode ser muito danosa pra mulher. E a mulher é o centro da casa. A mulher é o centro da energia do universo. A cria dela, o filho dessas mulheres, precisam também de ter um atendimento de pediatria ótimo, eficaz e maravilhoso nos postos. Porque se a mulher tá doente, tudo na casa desanda. E se o filho dela tá doente, também. Então, assim, algumas das minhas bandeiras, e agora eu vou contar pra vocês, não sei se dá tempo, parece que faz três horas que eu tô falando. Uma das bandeiras que eu também amo desde criança. Quando a gente ia viajar com a minha família, ou eu ia pra uma cachoeira, alguma coisa com os meus amigos, se alguém jogasse alguma coisa pra fora da janela, eu parava o carro e fazia a pessoa pegar. Então, tá na hora da gente fazer funcionar o cuidado com o meio ambiente. Porque falta de informação não é, mas talvez precise ter uma campanha, uma fiscalização, fiscalização e uma maneira de fazer isso rodar de uma maneira saudável pras pessoas entenderem que o lance do lixo, né? Primeiro que você jogar o lixo na rua, poluir a cidade, e aí as pessoas culpam o governo e não é só do governo. Então, o que eu faria quanto vereadora? Talvez lançar alguma coisa de... A lei do lixo na rua já tem, né? Então, é sempre fiscalização mesmo, um jeito de otimizar essa fiscalização pra gente manter a cidade limpa. E árvores. Todo projeto urbano... Gente, os países de primeiro mundo, quando tem árvores, pode ter árvore assim, torta, invadindo a rua. Eles dão um jeito de adaptar. Eu vi em Marseille, que é na França, eles colocaram um gancho assim, ó, a árvore tava caindo. Eles colocaram um berço pra árvore. Isso virou um lugar turístico. As pessoas fazem fila pra tirar foto. Então, é a gente adequar, porque o que somos nós sem um meio ambiente saudável? Se o meio ambiente não é saudável, arborizado, gostoso de viver, limpo, a cidade vai ficar doente. E é isso que está acontecendo. Né? Ribeirão já é quente e o governo que tá aí arrancando dezenas de árvores. E eu vivo reclamando com a prefeitura. Eu sempre entro em contato com eles e falo, ó, me fala por que, esperando aí. Eles falam, ai, mas a gente tá plantando outras. Ok. Mas quando você planta outras, primeiro que você matou aquela. E a árvore pra ficar adulta e gerar o tanto de oxigênio e sombra e frescor que ela gera, vai muitos anos. Então, é fazer uma gestão com um projeto urbano inteligente, porque esses paques que estão sendo feitos que Dilma Rousseff liberou, foram mudados no projeto original. Vários deles. Né? E assim, ah, esperou o último ano pra começar a fazer as obras e trancou a cidade inteira. Então, virou um caos e arrancou muita árvore. Então, as minhas bandeiras pra vocês, né, quem tá assistindo, quem corrigir tá aí, são essas várias. Além de várias outras, né, que dá pra lutar durante um mandato todo. Mas, a priori, assim, as coisas que eu gosto, que eu amo, que eu quero defender, são essas. E alguém, uma vez, alguém no meu Facebook perguntou assim, ah, mas você vai entrar por interesses pessoais. Eu fiquei pensando, esse cara deu ferramentas pra eu refletir, né? Eu falei, claro que é pessoal. Pra mim, a saúde do ambiente, a saúde da cidade, interfere diretamente na minha vida, é super pessoal. E é isso. Pra mim, a luta do todo e a minha é a mesma. Legal, Vivi. Muito legal ver você com essa, com esse ânimo que você tá aí, com essa, sua percepção da cidade também, muito importante. Machando, você tem conversado com artistas, intelectuais, ouviu agora a Vivi. O que você pensa, do ponto de vista da cultura, pra fazer na questão da cultura em Ribeirão Preto, quando você for prefeito de Ribeirão? Depois que a gente ganhar essas eleições agora. Olha, o Jorge, eu achei interessante esse espectro de bandeiras da Vivi, ela falou uma coisa que às vezes a gente não se dá conta. O vereador tem quatro anos aí pra trabalhar em prol da comunidade, e, portanto, ficar com uma ou duas bandeiras só é muito pouco, sem contar que as bandeiras elas estão todas interligadas, as bandeiras não são espaços ou estanques, portanto, você cuidar de uma bandeira ou fazer uma reivindicação, uma demanda, implica também fazer outras demandas, da qual ela depende, há uma interdependência entre as demandas. então eu queria registrar essa particularidade aí da visão da Vivi, das propostas dela, revelando de fato uma percepção da coexistência, da codependência de várias bandeiras. Se você fala da questão da saúde, você tem que falar também do bem-estar animal, você tem que cuidar do meio ambiente, porque um conceito ampliado de saúde supõe um meio ambiente sadio, você tem que cuidar do esporte, que está relacionado com a saúde, você tem que cuidar da cultura, que está diretamente relacionada com a saúde espiritual da pessoa, então, às vezes a gente fica naquela expectativa de ver qual bandeira o vereador está defendendo e quais são as suas reivindicações, é bom que ele tenha essas bandeiras, mas é bom que tenha também essa percepção mais holística das dimensões todas da vida comunitária como algo interligado, né? Então, achei bem essa colocação da Vivi, né? E, sobretudo, acho que merece destaque também isso que você falou, a animação da Vivi, a energia que ela irradia com o seu discurso, com o seu sorriso também, né? Por que não, né? Então, eu acho que é esse tipo de candidatura que acaba recuperando a dimensão afetiva da política, e impulsionando as campanhas. Então, eu não podia deixar de fazer esse registro. Agora, com relação a que você me perguntou especificamente, né? Eu, no campo da cultura, e até depois eu queria ouvir a opinião da Vivi sobre isso, né? Eu olho para a cultura assim como algo que, ela já sinalizou, né? Como algo que é intrinsecamente humano no sentido de que é a cultura que nos faz humanos. Você vê que quando nós saímos o homem, o homo sapiens, há 200 mil anos, quando a humanidade começou, ele saiu da caverna produzindo objetos culturais. Lá dentro da caverna, com as pinturas, rupestres e tal, e depois aqui fora, os instrumentos, utensílios domésticos, e aí foi. Então, nós podemos dizer que a humanidade nasceu como a cultura. ou que a produção da cultura produziu também a humanidade. Daí a relação intrínseca, né? Do homem com a cultura. Sem a cultura, é possível que a gente perdesse a nossa humanidade, né? Se desumanizasse. Desde quando os homens começaram a cuidar dos velhos, enterrar seus mortos, fazer seus cultos, seus objetos culturais, etc., nasceu a humanidade, né? Foi quando nasceu o homo sapiens. Portanto, nós somos a cultura e a cultura nos constitui. Eu olho para a cultura com esta percepção antropológica, até. Nós precisamos cuidar daquilo que nos constitui. E eu vejo o Ribeirão Preto, às vezes com muita tristeza, né? Que não cuida do seu patrimônio cultural, histórico, arquitetônico. Você vê os antigos casarões da década de 20, os antigos palacetes aí no entorno da praça do Quaterão Paulista e um pouco nas adjacências, com os destruídos, outros caindo, outros em vias de, num descaso tremendo, a estação Barracão, que é onde acho que todos os imigrantes que hoje moram em Ribeirão Preto, italianos, portugueses, espanhóis, desembarcaram vindo da Europa, no começo do século XX. Aquilo precisava ter uma preservação, se transformar num centro cultural. Você vê o que aconteceu com o Teatro Carlos Gomes aqui, que era o mais antigo e o maior do interior, ali na praça também do mesmo nome, Carlos Gomes, para o zero abaixo na década de 40. Ele foi construído no final do século XIX. Tinha uma história que precisava ser preservada, destruíram. Eu acho que Ribeirão não tem uma história de uma elite talvez predatória que não preserva o nosso patrimônio cultural. Isso precisa ser revertido. E, por outro lado, eu acho que a cultura, além da preservação, nós temos que produzir cultura no município. Não só consumir, usufruir, mas criar os meios, as oportunidades para que as pessoas tenham acesso à cultura e também produzam cultura. E não só no espaço central, mas, como a Vivi disse, também nas periferias, integrando a comunidade, aperfeiçoando, dando oportunidade para que as pessoas tenham cidadania plena e aperfeiçoem o próprio espírito, com vários problemas que podem ser levados sem muito dinheiro, sem muito gasto, para a comunidade, de modo que ela seja consumidora, não gosto muito dessa palavra, mas que ela seja fluidora de cultura, mas também produtora. Isso nós tivemos aqui, o Ribeirão Criança, o Ribeirão Jovem, cujos programas a gente pretende resgatar, porque eles foram programas bem-sucedidos na área da educação, em interlocução com a área cultural, inclusive premiados internacionalmente. Então, em resumo, eu acho que nós temos de preservar o nosso patrimônio cultural e acrescentar, aumentar esse patrimônio, fazendo com que toda a comunidade tenha oportunidade de receber investimentos, incentivo, coordenação, fomento, para que ela também aumente o nosso patrimônio cultural, não só usufruindo dele, mas produzindo também. Tá certo, Machado, boas colocações que você fez. De fato, aquele teatro, a gente vê pelas fotos do Carlos Gomes, é inexplicável porque ele foi derrubado, né? É. Inexplicável. Era um teatro belíssimo. Chegou um dia, chegou um dia a elite de Ribeirão, e era um teatro onde utilizaram na construção mármore de Carrara, não tinha uma arquitetura muito sofisticada, mas era uma arquitetura de uma época, e era o primeiro teatro do interior. Foi o maior teatro do sul, perdendo lá para o do Amazonas. Portanto, tinha uma história para ser preservada e contada hoje para os jovens, e logo de frente para o Pedro II. Você imagina que maravilha arquitetônica, cultural, até paisagística ali com as palmeiras imperiais entre os dois, etc., que você teria hoje lá. Aí, de repente, alguém da elite Ribeirão-Pertano falou, bom, esse teatro é meio chifrim, vamos construir um muito maior, muito melhor, põe esse abaixo. Não tem sentido, né? É, tem uma elite em Ribeirão que eles dão valor num musical russo, vindo no Pedro II, um fundo que custa 300 reais para você assistir. Mas eles não dão valor nas nossas coisas que são tão boas quanto e mais acessíveis. Aqui em Ribeirão teve época que tinha festival de teatro, que era um festival russo, vinham jogadores de outros países e todos os grupos que participavam, inclusive vinham grupos de São Paulo, Rio de Janeiro, todos tinham subsídio, eles vinham para cá e tinham hotel, tinham comida e ainda recebiam ajuda de custo. Então, foi uma época riquíssima de Ribeirão, que Ribeirão era chamada de Califórnia brasileira. E essas coisas precisam voltar. Era um glamour da nossa sociedade e era um glamour que abastecia várias pessoas. O Santo Elisa, que na época era o Santo Elisa, Ribeirão e Sena, acabou por falta de investimento e quantos jovens estavam lá fazendo curso, lá o dia inteiro estudando, ao invés de estar fazendo outra coisa que talvez não fosse tão boa. Então, a cultura tem que ser vista como transformadora, como base, não como um apetrecho, alguma coisa à parte. não é a parte, ela faz parte também da saúde da sociedade. O último Celso Furtado, perguntaram para ele por que o Brasil era tão difícil de desenvolvimento, por que era tão o país ainda atrasado, apesar de todas as condições, apesar de ter se industrializado, ele respondeu, no fim das contas, isso é um problema cultural, de colonização do pensamento. essa que foi a resposta do último Celso Furtado, que era o economista, talvez o maior que nós tivemos na nossa história. Então, a cultura, de fato, ela não é um acessório, ela é algo essencial para o avanço e para o retrocesso também. Um povo que não tem uma cultura própria é um povo que necessariamente vai ser dominado. e que a Vivi também articulou com essa questão de que nós temos que ter uma produção aqui local e que nós já tivemos, de teatro, musical. Vivi, o que você pensa que a gente poderia fazer para retomar essa produção local de cultura? Para ter grupos próprios de teatro, de música, de escritores? Ribeirão tem vários escritores, né? Escritores, eu acho que precisam voltar aos festivais, precisam voltar, olha, os coquetéis também que tinham disposição de arte, né? Na Casa da Cultura, enchia de gente, seja pelo coquetel ou seja pelos pavos, pelas esculturas e pinturas. Essas premiações, não é nem para ter, ah, olha, porque o fulano, o artista foi o melhor, mas é para unir as pessoas, né? Para dar aquele frisson de tipo, nossa, um artista tal, para a gente deixar latente quantos artistas bons nós temos aqui, né? Então, dá para voltar os saraus, né? Dá para fazer os saraus, porque eles fazem, a LARP faz, a WEI faz, as comunidades de escritores de Ribeirão, eles fazem os próprios livros e eles mesmos investem, né? E eles mesmos têm que vender. Então, olha só que coisa rica nós temos aqui. nós temos vários poetas maravilhosos que eles mesmos investem no bolso. Quanto poderia voltar os piques para a pessoa poder lançar o livro dela, né? Que é o programa de incentivo cultural. Tinha pique para, que direcionava para várias coisas, que a pessoa podia ou lançar o livro, ou fazer um CD, ou construir, fazer a peça de teatro dela, né? E viajar. E isso retornava para a comunidade de uma maneira. Então, eu acho que a gente trazer investimentos em novos festivais, né? Trazer os festivais e hoje, hoje os festivais não precisam ficar aqui. Dá para ser transmitidos ao mesmo tempo para o mundo todo. Então, dá para mostrar para o mundo a riqueza de Ribeirão, né? Fazer festival em todos os setores, todos os segmentos da cultura, né? De artistas plásticos, de poetas, cantores, né? Os músicos, as bandas. E temos bandas maravilhosas aqui, né? Eu tenho minha banda também. Então, atores, atrizes, tem artistas, gente, a gama de artistas que tem aqui em Ribeirão é riquíssima e fica cada um no seu canto lutando para poder fazer a sua arte. Então, dá para a gente reaquecer através de festivais, através de shows, através de eventos. Olha, isso é uma das coisas que eu sempre gostei muito no PT, que o PT valoriza muito a cultura, né? O PROAC, que é o Programa de Incentivo, também surgiu com o Lula, né? Que a pessoa escreve e depois de um tempo, quando é aprovada, ela pode ir atrás de uma parte do orçamento, estou explicando para quem não sabe, uma parte do orçamento do ICMS das empresas vai direcionado para esses projetos aprovados. Então, o PT sempre investiu muito na cultura e isso é uma das coisas que sempre me encantou muito. Então, dá para a gente fazer de alguma maneira o nosso PROAC do interior, não sei se é possível uma coisa que eu quero ir atrás, mas dá para a gente reacender esse mercado de várias maneiras. Ideias não me faltam e já estão em andamento. Machado, creio que seria a última intervenção, porque é uma live do Instagram, tem que ter aí no máximo uma hora, Bibi, 50 minutos, né? Então, gostaria que você fizesse considerações também sobre a cidade, como você está vendo o processo agora eleitoral, né? E o que você está pensando para nós mudarmos a cidade? Você falar um pouco em geral, agora eu sei que você tem feito muitas lives, discutido com muitas pessoas, né? Da saúde, educação, da cultura, o PT tem bastante gente vinculada a todas essas áreas, gostaria que você fizesse uma fala agora mais geral daquilo que você está pensando, que o PT pode representar de novo para Ribeirão Preto, né? O que o PT pode fazer para transformar a cidade? Como a Vivi colocou, a cidade está muito abandonada, a cidade está morta em todos os aspectos aí, né? Nós precisamos fazer essa cidade renascer. Então, passo para você, Machado. É, de fato, eu acho que Ribeirão, ele é uma cidade que até este momento, né? Teve muito pouco governo progressista, né? Tirando os dois governos aí do Partido dos Trabalhadores, que foram dos mais bem-sucedidos da história de Ribeirão Preto, os outros todos foram muito conservadores. e você, um governo conservador, né? É um governo que costuma, costuma, deixar de lado algumas áreas que são fundamentais para o desenvolvimento humano. Então, e são governos que, naturalmente, coíbem os espaços de participação da comunidade, né? De ampliação democrática. Os governos conservadores são assim, né? Não tem, não tem potencial transformador, naturalmente. Se é conservador, é apenas mantenedor da ordem vigente e não tem compromisso com a mudança, com a transformação. Agora, um governo popular, democrático, que conduza um projeto da classe trabalhadora, das classes populares, precisa ter necessariamente o compromisso com a mudança, com a inclusão das pessoas no processo de participação política, social, econômica, jurídica, cultural. E isso implica a melhoria dos serviços públicos em geral, a educação, a saúde, do lazer, o transporte coletivo. Portanto, transformar a realidade é dar a todos os serviços públicos a capacidade de absorver as demandas das pessoas e atender as suas necessidades. E, além disso, é importante viabilizar a participação das pessoas. Eu acho que é indispensável uma cidade como Ribeirão Preto retomar o mecanismo do orçamento participativo. que estimula, inclusive, culturamente, as pessoas a construir a cidadania, decidir onde é que os governos vão investir, onde é que o governo municipal deve fazer investimentos, onde é que, quais as obras que ele deve privilegiar e quais aquelas que a comunidade considera desnecessária ou mesmo não urgente, não prioritária. também modificar o espaço de participação política com o fortalecimento dos conselhos, com a retomada do orçamento participativo, com a retomada do governo dos bairros, com a retomada dos fóruns, das conferências, em que haja, de fato, que se propicie, de fato, condições para que a comunidade participe e não apenas uma convocação formal, etc., distante da comunidade, de modo que levar o governo aos bairros é um processo transformador e, sobretudo, em resumo, cuidar das pessoas. Você tem que acolher as pessoas. Acolher as pessoas significa acolher as suas demandas, atender as suas necessidades e mudar as suas condições de vida para melhor. Um partido como o dos trabalhadores, ele sempre teve esse compromisso com o aprofundamento da democracia e com o aprofundamento dos direitos fundamentais que compõem a base da cidadania. Eu acho que Ribeirão, como é carente de governos assim, progressistas, que tem o compromisso com a mudança, com a inclusão social, com a justiça social, com a ampliação da democracia, como Ribeirão, na sua história, teve, provavelmente, só dois governos com esse compromisso. eu acho que é chegar na hora do povo Ribeirão pretano perceber que a gente precisa retomar esse caminho. E, portanto, um projeto popular e democrático com origem nas classes trabalhadoras, nas classes que mais precisam dos serviços públicos e do Estado, veja que o nosso programa está sendo debatido com essas classes, com técnicos, especialistas, mas também com a comunidade. estamos debatendo o nosso programa com a elite, porque essa não precisa do Estado, ela se arruma no mercado. Ela precisa de saúde, compra um plano, ela precisa de transporte, compra um carro, ela precisa de casa, compra uma casa, precisa de remédio, vai lá e compra o remédio. Agora, quem não pode comprar tudo isso no mercado, esse é que precisa do Estado. Então, no caso, o Estado-Município. acho que é prioritariamente, claro que o governo municipal deve ser um governo de todos, não há qualidade de vida numa cidade se todos não tiverem qualidade de vida, mas há aqueles que prioritariamente necessitam da presença dos serviços públicos e do município para melhorar a sua qualidade de vida ou até para ser incluído nesse processo de participação social, econômica, cultural. Então, acho que Ribeirão tem um cenário de governos conservadores, não estou dizendo que seja o povo, mas os governos foram conservadores, então a postura cultural é conservadora e a cultura política em Ribeirão Preto é conservadora e a conservadora em grande parte é populista, você vê que há um populismo muito grande em Ribeirão Preto, é elitista, e com isso a comunidade sofre, a comunidade é que perde. Então, nesse momento, em resumo, eu creio que a grande tarefa, o grande desafio é levar para dentro da prefeitura e também para a Câmara Municipal com as candidaturas a vereadores, um projeto popular e democrático de inclusão social e aprofundamento da democracia. é isso que o Ribeirão precisa, é isso que a gente pensa para Ribeirão Preto quando aceitamos o desafio de enfrentar esse duro, difícil cenário eleitoral que está se aproximando. Boa, Machado, muito bom, é isso, inclusive, num cenário até de escassez de recursos, o mecanismo que nós temos é de democratização do poder político, com isso, trazendo esses interesses que hoje estão excluídos dessas considerações da prefeitura, para dentro da prefeitura, muita coisa dá para ser feita, dá para transformar a cidade de baixo para cima. Vivi, nas conversas que a gente tem, você sempre coloca essa preocupação de ter um mandato mais próximo, que seja diferente, que responda mais aos anseios da população. Como que você pensa fazer isso, dar cara para o seu mandato para ser um mandato que responda a isso que você está querendo fazer, algo diferente, algo que seja próximo? Como você pretende conduzir isso? Como você pretende ouvir, captar, trazer para dentro da Câmara dos Vereadores os anseios da população que você quer representar? Que você, na verdade, já representa com seus trabalhos, mas que você quer representar agora politicamente? Bom, na verdade, diferente do que a gente tem ao longo dos anos, muita oposição. As pessoas entram na Câmara primeiro já pensando na reeleição. Eu acho que um bom mandato é que vai fazer refletir no povo se você foi bom ou não, né? Então, o que eu penso? Para mim, vereança é na rua. Eu tenho um prefeito, ele nem é do nosso partido, mas como não sou dessas brigas políticas, eu admiro. Ele é de colatina e ele põe a mão na massa, ele vai tentar viaduto, ele vai partir canteiro da cidade e eu acho isso fantástico porque isso é uma das coisas que faz ele ser humanizado. Porque o Brasil, a gente tem uma mania de olhar as pessoas que são famosas e idolatrar só por ela ser famosa. Às vezes, o cara nem é bom, o cara é bandido, mas... Ou o cara tem... Só fala de tragédia, mas ele é famoso, então a pessoa vai lá e vota, mas quando você se aproxima da população de uma maneira com simplicidade, mostrando que você é humano e que você é humilde a ponto de botar a mão na massa, eu acho que isso é que dá uma liga bacana. Então, eu pretendo fazer isso. Eu pretendo estar sempre nas ruas porque tem muita coisa para fazer na rua e diga-se de passagem, o vereador recebe muito bem para isso. Então, dá para ir para a rua, resolver coisas na rua, perguntar para as pessoas, entrevistar as pessoas. Nós somos funcionários das pessoas, né? Então, as pessoas que nos elegeram, ou nos elegerão, são nossos patrões. Então, a gente tem que saber se está sendo bacana. Olha, eu estou fazendo o serviço legal? O que você gostaria que eu fizesse? Sem contar os dias de gabinete aberto. Gente, ó, está aberto. Hoje, dias e tais horas, está aqui no gabinete, vem aqui, participa comigo. Fala comigo o que você quer fazer. Passa um dia na câmera, te mostro, me fala o que você quer. Então, é governar junto com as pessoas. A gente tem aí, está sendo feito um mandato em que a população não é consultada. De nada. E eu fiz uma pesquisa no meu Face com as pessoas ali, perguntei, gente, vocês estão gostando de tal obra? Porque tem obras que não ficaram otimizadas. Tem obras que vão trancar a obra da 9 de julho ali, da Diederiksen, aquilo ali vai trancar a 9 de julho. Já está trancando. porque duas ruas que subiam ali viraram mão para descer, aí você tem que ir longe para fazer o retorno. Então, são obras que não estão boas, não otimizaram. Tem outras obras que as pessoas não estão gostando. A população não foi consultada. Tem obras que ficaram ótimas, mas tem obras que estão sendo prejudiciais. Então, antes de ser feitas coisas, como o Machado disse, tem que ter uma governança participativa, porque a população é nossa chefe. Então, eles têm que, ó, gente, sei lá, botar para votação. Eu acho que a votação dessas coisas não tem que ser só na Câmara, entre os vereadores. Tem que ser, olha, hoje é aberto para a população, vota sim ou não. Entendeu? Como às vezes é feito com alguns projetos lá em Brasília, é aberto para o povo votar, mas isso é muito raro, né? Coisas que tem interesse deles, eles votam na madrugada rapidinho. Então, é fazer uma parceria com a população, é uma consultoria, olha, vamos fazer isso, esse caminho é legal, e aí, com base nas decisões da população, é que a gente decide pelo sim ou não, porque é assim que tem que acontecer. E, emendando na pergunta que você fez para o Machado, até fazendo as considerações finais, porque deve estar acabando o tempo, eu acho que a volta do PT é a volta da alegria da cidade. Quando a gente tinha PT no poder, dadas as coisas que aconteceram, que todas já estão sendo resolvidas e cada um que fez coisas erradas está sendo punido, nós não somos só partidos, nós somos pessoas também, dentro de toda a comunidade vai ter todos os tipos de maçãs, né, e ok, faz parte, nós estamos num mundo que está todo mundo aí para se reformar e ser cada vez melhor, e isso acontece também no macro e no micro, com os partidos e com as pessoas, mas quando nós tínhamos PT, nós tínhamos uma cidade que durante todos os anos de governo PT, a cidade foi cuidada, esse último governo, a cidade ficou três anos, as pessoas podem não ter memória, mas eu tenho, porque eu passava e eu gosto, amo a natureza como muita gente, vi o mato alto seco cobrindo tudo, vi as árvores com um monte de coisa seca sendo sufocadas, eu vi a cidade aparecendo um pântano seco abandonado durante três anos, e agora nesse último ano pega e faz umas obras para falar que faz, entendeu? Então, assim, a volta do PT é como o Machado diz, é cuidar das pessoas, é cuidar da cidade, é a alegria da cidade, é o governo que governa junto, é isso. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. e aí e aí Obrigado.